que os caras falam teve um dia que eu fui fazer um show no ABC aí esse dia, de noite, eu catei falei, mano, vou fazer de propósito, aí eu fui tipo com o boné, aí eu fui com o boné a barretona assim, coloquei pra baixo e entrei de Juliette a noite falei, salve, sou de Guarulhos aí, olha o pessoal, vixi eu falei, não, mas pode guardar a carteira que eu já não vi a trampo não aí 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 depois você fala que é corintiano e fala, isso que não acredita mesmo, né aí teve um dia que pro pessoal, Guarulhos é perigoso demais, tá ligado? Principalmente os pimentas, mano os pimenta pra galera que é de fora, o pessoal já fala mano, e os pimenta é perigoso, mano, é perigoso é só ardido aí teve um dia que eu fui fazer um show, o cara veio pra mim falou, ô, eu tô com medo de ir lá nos pimenta lá, o pimenta é perigoso eu falei, por que pai? ele falou, não, porque eu sou dono de uma empresa e tô com medo de ir lá porque eu tenho um carro, falou desse jeito eu falei, ó, eu falei, que carro que você tem? ele falou, eu tenho um Uno eu falei, mas pode ir, cara, pode você voltar com um Corolla rebaixado ainda, né não? o cara tá com medo de vir com um Uno, cara mas a galera pensa que que Guarulhos é tipo assim, pra gente que é de Guarulhos eu acho que Guarulhos não é perigoso, tá ligado? é qualquer lugar